O mosquito Aedes aegypti não é mais um personagem tão presente na mídia, mas no meio científico, o inseto causador da dengue, do zika e da chikungunya continua sob permanente vigilância. O desafio é diminuir ao máximo a quantidade deles ou mesmo eliminá-los. Na UNB, o Núcleo de Medicina Tropical realiza pesquisas para controlar o mosquito em São Sebastião, região do DF, onde a incidência do inseto é alta. A estratégia é usar um pó chamado Piriproxifem. O nome é bem complicado, por isso os cientistas chamam de PPF, que é colocado nas residências para inibir a reprodução da espécie. O mosquito vem para um pote com água, que tem um pano preto contendo o pó, que é o PPF, e ele se contamina com o PPF. E depois ele voa para outros criadores e deposita o PPF nesses outros criadores, inibindo, então, o desenvolvimento das larvas e, consequentemente, diminuindo a quantidade de mosquitos. E ao longo do tempo a gente espera que realmente isso aconteça e que se faça, então, controle eficaz do mosquito Aedes aegypti. Todo o Distrito Federal, por meio da Secretaria do Estado de Saúde, vem utilizando esse produto. Então, a pergunta é, será que o mosquito, as larvas, estão suscetíveis, estão resistentes a esse produto? Os 10 meses de pesquisas até então mostram que o uso da substância tem causado um efeito positivo. Realmente, a gente tem observado uma diminuição da quantidade de mosquitos aspirados na área onde a gente está colocando as estações seminadoras. A aplicação da pesquisa é feita em 210 casas na localidade residencial Oeste. Os dados são comparados com outras 60 habitações nas quais não há o monitoramento do mosquito. Isso permite acompanhar os resultados e verificar a eficácia dos métodos adotados. Para cada casa selecionada, a gente faz um método, onde os mosquitos adultos são capturados com o auxílio dos aspiradores. E o outro método, que é o da ovitrampa, onde nós colocamos, instalamos as ovitrampas nas casas em um dia e depois de quatro dias a gente volta na casa e recolhe a ovitrampa para contar o número de ovos capturados. A contagem dos ovos é organizada em palhetas já no laboratório do Núcleo de Medicina Tropical, aqui no campus da Ciribeiro. Eles são separados de acordo com a localidade de São Sebastião, onde foram recolhidos. Na área de intervenção, teve em média 60 ovos por palheta, no período de 10 meses, então é a média dos 10 meses. E na área de controle, 45 ovos por mês. Para o sucesso da pesquisa, é fundamental o apoio da sociedade. E isso, os cientistas têm de sobra. Atualmente, os moradores estão contribuindo muito com o projeto e eu acho que eles estão vendo que há um impacto realmente na diminuição dos mosquitos e acabam participando mais. O senhor Ademir é um dos moradores mais participativos. Ele abre as portas da casa e atende as orientações sempre que é requisitado. Se for para o bem de todo mundo, está bom demais. Se for para o bem de todo mundo, está bom demais.